Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e hoje eu vou mostrar para vocês um tratamento que eu vou fazer para tratar a minha esposa ela está com um resfriado muito forte, uma gripe muito forte tossindo bastante, com pulmão muito carregado e nós vamos fazer um tratamento mais potente para ajudar ela a primeira coisa que nós fizemos foi separar essas plantas aqui para me mostrar para vocês a primeira planta que eu escolhi foi o alfavaca cravo ele é excelente, ele é um purificante do pulmão a outra planta é essa daqui, essa daqui é casca da raiz da moreira casca da moros nigra e a gente cava o chão e colhe a raiz, essa aqui é uma raiz aí você tira a casca, é bem facinho de tirar a casca e pica o máximo que você puder aqui, depois de lavado certinho, higienizado, vamos utilizar também a casca da raiz da moreira ela é um anti-inflamatório poderoso e ainda serve para tratar todos os problemas pulmonares, tosse, pneumonia, bronquite, asma, resfriados ela é excelente, é expectorante e é anti-inflamatória também aqui nós temos a casca do tronco da mangueira, da mangífera índica tirado aquela parte escura que fica na casca e cortado até chegar na madeira nós tiramos a casca viva, a parte viva e a casca do tronco da mangueira tem muita mangidiferina as folhas também são poderosas mas a casca é mais eficiente ainda, tem mais poder, é mais poderosa e é anti-inflamatória pulmonar aumenta a imunidade e também é antibiótica para os problemas pulmonares então é uma planta que não pode faltar nos tratamentos pulmonares, tá certo? e a outra planta que eu vou estar utilizando é essa daqui, é o gengibre o gengibre é excelente para dor na garganta, para tosse é anti-inflamatório também, é poderoso então nós vamos utilizar gengibre a casca do tronco da mangueira casca da raiz da amora alfavaca cravo, o alfavacão antes de nós fazermos esse chá aqui a minha esposa, incluído com esse chá aqui que será feito acredito eu que pelo menos por 4 dias consecutivos também nós vamos fazer inalação antes de deitar, fazer uma inalação usando folhas de eucalipto e hortelã é o que eu tenho aqui eu não tenho a cânfora também, eu não tenho mas vamos utilizar eucalipto talvez eu inclua também erva baleira e a hortelã para fazer a inalação caseira tá certo? então vamos fazer o chá com essas 4 plantas vamos fazer uma inalação e eu fiz um xarope esse xarope eu fiz, já está feito e esse xarope aqui nós utilizamos folhas de gerânio folhas de erva baleira guaco e melissa a erva baleira porque é um excelente anti-inflamatório o gerânio porque ele atende todos os problemas pulmonares ele vai ajudar muito nos problemas pulmonares também utilizamos a melissa como ucolítico para diminuir a formação de catarro e também o guaco como espectorante todos eles vão agir muito bem então como é que eu vou fazer então? eu vou fazer o chá da raiz da moreira da casca do tronco e do gengibre por decocção eu vou separar uma colher de cada planta dessas para meio litro de água e vou colocar para ferver quando estiver fervendo por 2 minutos ou 3 eu vou acrescentar uma colher de folhas de alfavaca cravo tá certo? então primeiro eu vou colocar meio litro de água para ferver das partes duras da planta que são as cascas das raízes a casca do tronco e o gengibre que é um rizoma depois que ferver por 2 minutos ou 3 eu vou acrescentar uma colher de folhas de alfavaca cravo aí eu vou desligar o fogo e vou abafar e vou esperar esfriar para servir para minha esposa depois que tiver fio eu vou acrescentar 2 colheres desse xarope aqui no chá para adoçar e também para fazer uma sinergia com todas as plantas aqui tá certo? esse é o tratamento que nós vamos fazer a expectativa que eu tenho é que no segundo dia ela já tenha grande melhora com 4 dias esteja bem melhor e com 1 semana já tenha resolvido esse problema usando plantas medicinais plantas escolhidas plantas eficientes porque eu creio nisso já fizemos isso outras vezes e deu muito certo é um resfriado muito forte e que nós vamos tratar ele a partir desse momento tá certo? daqui a uma semana se tudo correr como planejado eu venho aqui e conto para vocês qual foi o resultado tá certo? eu queria saber de você se você já utilizou essas plantas aqui e qual foi o resultado que você teve se você já conhecia essas plantas aqui como para tratamentos respiratórios ou não tá certo? deixa aí um comentário deixa aí a sua experiência para nós tá certo? na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você conhecer a nossa lojinha que nós estamos começando ela agora nós não temos muita experiência com a tecnologia mas iniciamos uma lojinha para nós queremos viver apenas para ensinar vocês gratuitamente como tratar problemas de saúde eu quero me dedicar mais ao estudo e mais ao ensino mas para isso nós temos que ter nós temos as nossas despesas também e por isso eu criei essa lojinha vamos plantar plantas vamos secar plantas de maneira orgânica sem veneno sem adubo tudo feito da melhor maneira possível como se estivéssemos fazendo para um membro da nossa família se você quiser conhecer a lojinha vai ter um link aí na descrição do vídeo tá certo? não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender e aí vamos lá